Música Galera, olha o que eu achei aqui Vocês não vão acreditar, velho Era um sonho de consumo Era um sonho de consumo Ver meu mestre Danilo jogar E ele agachou no pé do birimbau Eu acho que ele vai jogar e comigo ainda Caralho Ei meu mestre Danilo Na Praça da República A Faculdade da Capoeira Mesquita e Paulinho se matando ali por uma moedinha Tá bom Vamos ver o que vai acontecer Se meu mestre Danilo vai jogar Ei Gugu, deixa os caras filmar Gugu Caramba, velho Yo一个 manadeira Yo一个 manadeira Yo一个 manadeira Yo estoy en 가족 Yo一个 manadeira Yo一个 manadeira Yo一个 manadeira Yo一个 me amoso Você até que esse cara comercializar a capoeira Yo一个 manadeira Buenolyn Gugu tá brabo Olha Maluco, o Danilo vai jogar Vé Bom, eu que achava Que nunca tinha visto o meu mestre Danilo jogar Agora tá aí É ele, meu mestre Danilo E é mamãe, véi, ainda Olha Olha Homem é bom de berimbau É bom de cantoria e bom de capoeira Também, rapaz Ué Consegui montar Consegui montar Meu mestre Gugu tá brabo Porque o cara tá filmando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bora, Danilo! Mestre Danilo arrasando. Malandro que só é ele. Bom, isso aqui é um documento super importante, viu? Quem quiser, pegue, porque faz anos que o homem não joga, hein? Eu fiquei mais uma cara esperando pra ver meu mestre Danilo jogar e não vi mais não. E fuçando aqui achei esse vídeo. Você tá vendo? Pronto, satisfeito.